PSTC distribuiu a energia renovável gratuita para a comunidade de Sira e a aldeia de Araúdo, suco e a Araúdo, posto administrativo Lete Forró, município de Hermera. Além de Dense, capacitamos a formação para jovens de Sira e o setor de agricultura. Rode a gente fundamental de Sira, a tubela defende, Rai Povnian. Compromissio Política, Ratojo, se presidente do Partido Socialista Timor, Avelino Coelho, e o diálogo aberto, nebehalau e a aldeia de Araúdo, suco e a Araúdo, posto administrativo Lete Forró, município de Hermera, Sábado, Horsé. E o diálogo aberto, presidente PST, Avelino Coelho, até tem, durante a independência, tinanruanulo ona, mas bem, povo suco e a Araúdo, se não fatem a lerig da infraestrutura básica, lhe liu a estrada na linha elétrica. Também, PST pronto a ter resolvido a preocupação com o povo sereniano. Lhe liu e a suco e a Araúdo, bem-lhe retanfiar o seu povo município de Hermera, incluindo Timor-Larantoma e a eleição parlamentar tinanruanee. Líder PST, nheu sua confiança, bem apoiantes nos simpatizantes, a suco e a Araúdo, a tubele manangue a eleição parlamentar, foi de concretiza o programa nebe irá, lhe liu faz energia renovável gratuita para a comunidade sira. Político PST, nheu, se o PST é a Araúdo, onde o Estado é a presidência, o Estado é a presidência solar, com a capacidade boa. Se o povo Araúdo, o povo de Timor toma, volta para o PST, pelo menos em fulano julho, instala o painel solar, não tem a potência boa, a tubele usa a carreira do telefone, usa o computador, usa a brasileira. Segundo, mas foi em Bessere e Maia, então, Bessere e Maia, nem o povo ser, lá é gratuito. PST preferemos, a tu transforma o sistema agricultura substinência, a moderna industrializado, mas bem precisa a jovem sira ou de liberta o povo. Lhe usa criação brigada técnico profissional agrícola, para a jovem rirão ratnulo e atinam nê. Se o PST transforma a agricultura de subsistência, para a moderna industrializada, cria brigada técnico profissional agrícola. Para os jovens, se tem 20 a 40 mil, se tem profissionais agrícolas. Depois, a formação. Primeira formação, nacionalismo no patriotismo. Segundo, formação técnica. Líder PST encoraja militante sira, a tu ririnha partir do PST, a tu ririnha partir do PST, a tu ririnha programa no Vizão, a tu luta para o povo, a tu ririnha, a tu ririnha, e a tu ririnha partir do PST. Se ralo transformação, modernização, plantação, café, não troca máquina, a edulas, café, ou máquina, energia, ou de ririnha, rendimento, economia, família. Programa prioridade PST, e batida em Lima, garante ensino superior gratuito, ação para trabalhadores, industrialização no setor agrícola, defender a povo união, for proteção para comerciantes ambulantes sira, organiza cooperativa CUNUA, no CELOCTAM. Jusile Tifogo, Aliança Nunes, Francisco Simenez, Ator Reportagem, BaJornal Elisão. Hai, telespectadores, a tu ririnha da informação, atuais, no factuais, que talua, inscreva, não haneja no botão de notificação, ou de fogo comentário, no fai a tuta, para medecê-lo.